Bom, nós temos um tema aí, um dos mais relevantes, que é a crise bancária internacional. Eu estava vendo aqui os dados, a gente tem os dados globais aqui de bolsas, é que vai até 10 de fevereiro, porque o fechamento de hoje eu não tenho ainda. Mas até o dia 10, você teve queda em 69 bolsas e alta em 39. E na semana, queda em 71 bolsas e alta em 42. O grande problema é uma desregulação que vem, desde lá dos anos 70, que periodicamente estouram bolhas para todo lado. E quando você pega a ação pública dos governos, é para resolver o problema do mercado financeiro e jamais dos mutuários. Dessa vez, tem alguma garantia para a questão dos clientes do banco que quebrou nos Estados Unidos, dois bancos sob intervenção. E aqui no Brasil, nós tivemos também um movimento. O Haddad deu uma entrevista hoje para o Globo, foi num evento em que coloca uma profissão de fé nesse modelo de metas inflacionárias. Ele quer apenas um pouco mais de rapidez do Roberto Campos Neto. Mas o que nós estamos vendo, se pega o mercado, na melhor das hipóteses, vai cair um ponto e meio percentual, dois no ano para a Selic. Isso aí não vai adiantar nada. E essa alta taxa de juros vai trazer uma bolha em breve, que são das fintechs. Hoje eu recebi uma publicidade de uma das grandes fintechs brasileiras oferecendo criptomoeda, que ela vai criar. Que ela vai criar. Então, à medida que a taxa Selic básica aumenta, essas fintechs, elas vivem do quê? Uma parte delas. Fazer empréstimo. Só que o empréstimo tem que ser acima do piso da Selic. E o piso da Selic, em 13,5%, vai fazer empréstimo a quanto? Qual a garantia de recebimento desse empréstimo? Então, você tem aí um jogo complicado, um vendaval que está vindo por aí, e o Banco Central, naquele ritmo, o Roberto Campos Neto, tesoureiro de caixa de banco. Para falar sobre esse tema e da crise internacional, a maneira como está sendo essa reação à crise internacional, a nossa convidada é a Mônica de Bolle. Eu agradeço muito a presença aqui. E o nosso comentarista internacional de centro aqui, o Pedro Costa Júnior. Mônica, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Como é que está o clima aí dos Estados Unidos? Bom, primeiro eu que agradeço, Nacita. É um prazer estar aqui sempre com você. Boa noite para o Pedro. Eu nunca interagi com o Pedro, mas vai ser um prazer também. Olha, daqui de Washington, onde eu falo, o clima está relativamente tranquilo. Teve tenso no fim de semana. Teve muito tenso no fim de semana, na verdade. O que culminou com aquele anúncio de ontem à noite. Foi um anúncio curto, mas tem aí o comunicado à imprensa, feito pelo Tesouro, em conjunto com o FED, com o Banco Central Americano e com o FDIC, com o Federal Deposit Insurance Corporation, a respeito das garantias para os depósitos dessas duas instituições, do Silicon Valley Bank, o SVB, e o Signature Bank, que foi o outro que faliu ontem. Então, o SVB faliu nessa lista e o Signature faliu ontem. E essa garantia é uma garantia inédita, porque é a primeira vez pós-crise de 2008 que a gente vê uma garantia plena de depósitos para instituições que não são consideradas sistêmicas. Então, não eram consideradas instituições que poderiam, diante de um problema, arrastar o restante do sistema financeiro, como foi o caso em 2008, em que a crise atingiu precisamente as instituições sistemicamente importantes. Então, foi um anúncio relevante. Tem gerado muita controvérsia, Nacife. Aqui, no mundo que eu vivo, entre o pessoal do FMI, o pessoal do Banco Mundial, o pessoal do Spintank, onde eu trabalho, inclusive, lá no PIROS, tem muita gente que já trabalhou com supervisão financeira em vários bancos centrais, então, no Banco da Inglaterra, no FED, no Banco do Japão, enfim. E esses meus colegas, por exemplo, ficaram horrorizados com essa garantia plena de depósitos para essas duas instituições. Mas, em parte, isso talvez tenha tido, hoje, o efeito de acalmar um pouco os mercados. Os mercados tiveram bastante nervosos o dia inteiro, mas teve, mas, no final, assim, poderia ter sido um cenário pior, né? Inclusive, porque essa foi uma crise bancária, eu acho importante a gente ressaltar esse ponto, essa foi uma crise bancária, a primeira crise bancária, que aconteceu nas redes sociais também. E a gente sabe que as redes sociais são um hiper-megafone, né? Assim, um megafone absolutamente desproporcional, assim, para uma coisa desse tipo. E as crises bancárias, elas se alimentam de pânico e terror, que é uma das coisas que as redes sociais espalham com muita eficácia. O próprio Elon Musk aí, ele andou fazendo movimentos com criptomoedas, tudo usando redes sociais também, né? Sim, sim, exatamente. Agora, Mônica, diga o seguinte, bom, essa questão do risco moral foi para o vinagre, né? Agora, a crise desse banco... Agora, a crise desse banco é uma crise também da bolha das startups, né? Já há algum tempo, parou aquela ideia de que vamos investir na startup, até não dar lucro, independentemente de prazo e tudo. Aparentemente, esse sonho também está indo para o vinagre, né? É, lembrando que, assim, a bolha das startups, e você falava das fintechs no Brasil, e eu concordo com o seu comentário, eu acho importante a gente falar sobre elas, a bolha das startups aqui nos Estados Unidos, ela foi consequência direta desse ambiente de taxa de juros muito baixa, que apareceu até relativamente recentemente, né? Então, assim, as taxas de juros aqui nos Estados Unidos, que agora estão no patamar em que estão, elas saíram de 0,25%. E, antes disso, elas estavam em nível praticamente zero por muito tempo. E isso daí fomentou a bolha, criou essa situação em que faz história para tudo, depois a gente vê no que dá, né? Foi um mercado que realmente cresceu loucamente. E esse banco em particular, o primeiro, o Silicon Valley Bank, ele era um banco de nicho, ele era um banco especializado, em particular, nessa entela, né? Tanto do lado do passivo, dos depositantes, quanto do lado do ativo, nos empréstimos que fazia. Então, assim, era meio inevitável que, com a alta das taxas de juros, que um ciclo muito intenso e muito rápido, que sempre acaba tendo repercussão, a gente está vendo no Brasil, no mercado de crédito privado, o que está acontecendo com crédito para as empresas, e como as empresas estão tendo dificuldades nesse momento, a que essas dificuldades estão aparecendo nesses lugares, nesses setores mais vulneráveis, como, por exemplo, da Startup.